Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos aqui com o Lineage, né? A galera quiser jogar o Lineage, a gente está jogando no Server 2 Assim que vocês começarem a jogar no Server 2, entra no clã do BRKillers Eu vou deixar o link do Facebook dos caras, né? Aqui o pessoal joga com TS, joga com Discord Eu estou aqui em Adem, né? E o Server está cheio Assim, não está cheio como antigamente, mas tem bastante gente aqui, ó Aqui em Adem, né? Tem bastante gente, ó Eu acho que eu sou o único noob aqui do server Estou aqui com o meu Fenrir Fenrir bolado Tem uma paradinha aí do level 50 agora Que a galera do BRKillers ensinou, né? Eu não sabia dessa paradinha aí Você chega no level 20 Você consegue pular para o level 50 Galera ajudou aí com joia, né? Acho que essa aqui é joia boss Parece Valakas, né? Não sei É degrade Me deu uma... Uma adaga E aí galera O server eu acho que está... Tem bastante gente aqui Tem uns pessoal full Olha o dragãozão aí Cuspindo fogo Beleza Falou Fui E aí É